Ora viva, ora viva, bem-vindos à primeira edição do Xiamo Fashion Week Estão no Xiamo agora, acompanhar os modelos que não se prepararam Vamos aqui acompanhar agora e saber um pouquinho O que eles acham da moda, estilo, tendências e outras coisas O que eles acham da moda, tipo cigana, phải sorda na timid Essa princesa moana E tendenciosas Só por ser altinha, magrinha, bonitinha Aquelas que principalmente não sabem lidar com o assédio Qual é o conselho que tu deixas? Que tenham calma Eu acho que em todo o ramo da arte tem assédio Então é só ter calma, ser firme e não cair nessas brincadeiras Gostaria de conhecer a capital da moda sendo a França? Bastante Com certeza que eu gostaria de conhecer, né? Quem não? Quem não? Então não gostaria de conhecer um escolista para o meu celular? Não acompanho muito a moda estrangeira, né? Mas se tiver a oportunidade sim, gostaria claro Oh my god Oh my god Depositaste quilos de bianca e porque só no wafe Oh minha mãe Disseram que eu me deste feitiço pra matar na wafe Oh my god Todas essas bebidas só querem passar na minha wafe Oh minha mãe Da uma gunar o game com todos repreza gemelha Um, 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 ah Faz devagar che, um, ah Vem me matar che, um, ah Gemem tipo são as wings Um, 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 ah Faz devagar che, um, ah Um, 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 ah Olha, ah Graças a Deus foi boa, ah Os comédio verde, né? Apresentamos aquela aqui, a coleção de gala Enfim E a coleção é toda feita por ti? Toda feita por mim e alguma importada Porque a gente além de estilista, né? Além de mim ser estilista Tem também algumas bodiques espalhadas aqui na cidade de Lubango Enfim Então estamos assim a nos preparar para a produção de Moda Willa 2022 Eu vou apresentar a minha coleção 20, né? Apresentei primeiro a coleção 17 E essa é a coleção 20? Toda feita por ti? Exatamente Tem uma inspiração, ah Tem uma foto de inspiração A nível nacional ou internacional? Sim, sim, tenho, tenho sim Por acaso não? Nem por isso Eu gosto de criar no momento Tanto que às vezes nem faço desenhos Então é algo muito instantâneo Então se desenhar agora meu colega cameraman Vais conseguir fazer um fato pipocante para ele agora? Vou, com certeza A nível nacional É o King Safari Um bebo Não sei se eu É um jovem Que atualmente está em Luanda Mas dentro aqui da nossa praça É alguém que me inspira tanto Não tenho nem um ídolo Nem uma modelo Ou um estilista Que eu diga é Eu me inspiro, eu gosto Não, não tenho A base de mim é a minha própria inspiração Vamos então agora A um momento musical Com o show mic E depois do show mic vem o Duarte Logo a seguir vamos ter desfile Porque isto aqui é um evento Um evento de moda, né? Um evento de moda Temos que ver mais roupas Quem sabe tem alguém aqui interessado Um olheiro Quero comprar alguma coisa nova Sim, sim, sim Agora vamos ter o show mic Depois vamos Ela vai estar Vamos Eu sou famoso Na vida real Esse música aí O show começou a boa, é a coisa que começou o show, que lhe manda vir. Eu sou o único culturista licenciado na Praça Lucal, é verdade, Xamaique? É, só que sou licenciado, também tem outros, não sei, só que sou culturista licenciado que tem casa de 4 quartos, 3 cães, tem quarto, quarto suíte, quarto suíte, para explicar para alguns dos que não conhecem, é quarto que tem casa de banho lá dentro. Então Xamaique, tu és o homem completo? Epa, incompleto porque faltam algumas coisas na vida. Casamento? Não, já sou noivo, já sou noivo, é melhor eu vou casar, falta mais dinheiro. E das madalas que passaram ali na passarela, o Xamaique já viu uma roupa que gostou para o processo calhar a sua cara a metade? Sim, vi, gostei do Betuma, gostei do Betuma, toque a história da memória da fecha e é muito bom quando também tem tratamento, já que usar a marca Arthur Floriano, então é muito bom, essas iniciativas são muito boas, engrandecem a cultura de cada província, é muito bom. E depois de muita coisa linda que vocês acabaram de apreciar, estou com o único estilista careca que tem cabelo. Boa noite, careca. Boa noite. Mas careca mesmo tem cabelo? E é controverso, mas é meu nome mesmo. Qual é o conceito que tem sobre a moda na Uila desde que começaste com a tua carreira? O cenário está a crescer e que me alegra cada dia que surgem novas marcas e isso já é bom para um mercado, para um mercado de moda, por exemplo. Por quê? Porque para potencializar um mercado em moda o conceito passa pelas marcas. Então, quanto mais marcas nós tivemos, melhor para essa cidade. Estou a crescer significativamente, eu estou a gostar, isso me obriga a trabalhar mais, a me reinventar cada vez mais. Quais são as peças que estão a representar aqui hoje? Olha, trouxe diversas peças, mais de mulheres, tendo em conta o mesmo que está vivendo nesse momento, o máximo mulher, trouxe mais peças femininas, estão todas ali, expostas, peças bonitas, como a de Esteve Angola. Olá, boa tarde, modelo, bombeiro. Boa tarde, boa tarde. Ficaste igual, está a gostar do evento? Olha, o evento está bonito, por acaso. Máximo, autêntico, grande mambo. Está super, super, super top. Tem uma roupa que passou aí, que mais gostou? Olá, infelizmente, não estive ali, não pude averiguar, cheguei agora há pouco, mas estou a ver aqui os nossos modelos a passar. Sim, senhora. Então, se gostar, lhe vais encomendar uma peça, né? Olha, se eu gostar, com certeza, farei isso. Como a atividade ainda não acabou, ainda é um princípio, acredito que vamos ver aí diversas roupas que é para nós entrar aí num feedback. É um princípio, que mais gostar, né? É um princípio, que mais gostar, né? Descuba, o valeu descoa! Descuba, o valeu descoa! Descuba, o valeu descoa! Música 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 Música